Para disponibilizar a sua unidade curricular, aceda ao separador Configurações, disponível no menu principal da UC. No separador Geral, aceda ao campo com o nome Visibilidade da unidade curricular e selecione a opção Mostrar. No final, clique no botão Guardar alterações e mostrar. A partir deste momento, os alunos terão acesso à sua unidade curricular.